No que eu tenho que focar? E o seu foco tem que ser o tráfego pago. Essa é a minha visão. Tiago, por quê? E outra, por que muita gente fala de tráfego pago? Por que o tráfego pago, na sua visão, e é a minha visão essa, é melhor do que todos que estão aqui? Primeiro, vamos lá. O tráfego pago, você não depende de ninguém. Vamos lá. Quando você... Ah, eu quero só fazer orgânico no Facebook, no Instagram. Primeira, você depender do Instagram e impulsionar os seus posts para vender, você vai morrer de fome. Você tem que fazer muito conteúdo aleatório, entretenimento, de comédia para você vender. Você tem que virar um influenciador. Aí é outra história. Aqui nós estamos falando com pessoas de negócios. Quem tem empresa, quer construir uma empresa ou quer fazer negócio pela internet. Aí a grande sacada é, eu preciso crescer... Grava essa. Se você quer crescer um negócio, você não pode depender de ninguém. Eu não posso depender da vontade do YouTube de impulsionar um vídeo orgânico. Então, literalmente, eu pago para distribuir meu conteúdo, para as pessoas consumirem meu conteúdo. E seu tráfego pago, ele não depende de ninguém. Você paga e tem um tráfego, ponto. Se você quer arroz, você faz o quê? Você compra uma fazenda, planta arroz e vai começar? Não. Você vai lá e vai no mercado, paga o arroz e consome o arroz. É isso que você faz. O segundo, resultado rápido. Quando eu digo resultado rápido, não quer dizer que você vai vender rápido, porque a venda depende de muitos fatores. Mas o tráfego pago é o seguinte, eu pago agora, o tráfego vem agora. Se eu crio uma campanha agora, para visitas do meu site, as pessoas vêm agora para o meu site. O resultado é imediato. O tráfego orgânico, não. É uma construção, tem que fazer muito conteúdo, muito artigo, ter muitos seguidores. Para então começar, pode levar meses, anos. E talvez você nunca chegue onde você quer chegar. O tráfego pago é quando você coloca o pé no acelerador, meu irmão. E pega o seu carro e vai a 200 por hora. O orgânico é como se eu estivesse a 10 por hora. Basicamente isso. O terceiro é fácil escala. Se você pega o tráfego pago, investe 5 reais e volta a 20, no outro dia, no outro mês, você pode pagar, ou no outro dia, dobrar esse investimento. Triplicar esse investimento. Então, o que acontece no mercado digital que você vê muito por aí, que não é balela? Você vê isso aqui. Pessoas terem esse crescimento, um crescimento exponencial. Por quê? Porque ele investiu, resultou. Deu resultado. Investiu, investiu, investiu. Agora, o tráfego orgânico não tem um crescimento exponencial. Você depender... Aquele cara que fez uma referência para você, você não tem como depender dele para vender. Você ficar na mão dele. Pode fazer vários testes e métricas. E o quinto, no fim das contas, na minha visão, é o tráfego mais barato que existe. Quando você paga um financiador, sabe quanto custa? Quanto custa para colocar um banner em um site para fazer branding? Quanto custa esforço de equipe para criar um conteúdo e ter? É muita coisa. O tráfego pago, ele é um custo-benefício muito menor. Você paga 10 reais e tem lá 100 pessoas no seu site. Se você colocar na balança, vale muito a pena. Então, visto isso, eu quero que você entenda uma coisa de uma vez por todas. Nada se compara no marketing digital a dominar o tráfego pago. Eu, por sorte, quando entrei no mercado digital, eu comecei pelo tráfego pago. Meu irmão falou, Thiago, começa a dominar o Google AdWords aqui porque tem alguns clientes que querem fazer Google AdWords e ninguém sabe fazer. E eu comecei a estudar essa parada. Eu não sabia que existia criação de site, criação de cópia, não sabia nada disso aí. Cara, a parada é a seguinte, isso é em 2011. Quando eu entendi o poder de você dominar o tráfego pago, tudo muda no seu negócio, tudo muda no seu projeto. Se você quer ter resultados expressivos, você precisa focar naquilo que vai trazer esses resultados. Porque o que eu vejo é você seguir muita gente, querer fazer tudo ao mesmo tempo e o resultado não chega. Foca numa estratégia, numa única coisa e vai até o fim. E essa coisa eu posso te garantir que é tráfego pago. Ah, Thiago, não é assim porque uns falam que é cópia, outros falam que é lançamento, outros falam que é isso. Gente, eu nunca vi na minha vida alguém ter sucesso online na internet sem tráfego. Eu já vi gente vendendo bem na internet sem um site bom. Já vi, sem site bom. Eu já vi, você já viu alguém vendendo com um site ruim? Eu já vi gente vendendo bem com uma cópia. O que é cópia? Uma comunicação persuasiva, uma escrita persuasiva. Ruim, péssimo. Opa, deixa eu botar aqui. Ruim. Eu já vi pessoas fazendo lançamentos. Cara, tudo torto. O lançamento tudo errado. E mesmo assim fez um 6 em 7. Fez um não sei quantos 7. O que o cara fez? Eu já vi tudo isso. Eu vi cara vendendo sem e-mail marketing, cara vendendo sem vídeo, cara vendendo sem... Agora eu nunca vi na minha vida um cara vender sem tráfego.